Então a gente apresenta esse ponto que a cidade não tá, tá meio parada no tempo na parte de urbanismo, né? E que justamente a gente tá apontando esses problemas. As coisas não andam, né? Bom, tem desde um projeto de 1949, que é o estádio municipal de Porto Alegre, que não saiu do papel, né? O Juarez Fonseca, que sempre vem aqui pra falar de música, a gente relembrou, né? Ele próprio nos, enfim, esclareceu que ele foi o primeiro cara a escrever sobre meio ambiente e ecologia. Tinha uma página que tratava disso, né? Mais ou menos começou, quer dizer, provavelmente já havia matérias relacionadas ao ambiente, mas como uma coisa política, né? E sistemática. Foi ali, começou ali, assim, um ano depois da criação da HPA, por ali, quer dizer, nasceu mais ou menos junto com a HPA. Eu ia todas as reuniões da HPA, essas coisas assim. E o nosso arquiteto, o Jorge de Biagio, já fez inúmeros projetos, né? Távamos contando aqui algumas das polêmicas. Mas, enfim, vamos dar uma comentada em cada um, ou talvez nos mais importantes. A gente poderia começar a falar do projeto Praia do Guaíba. Esse projeto, só para constar, ele é um projeto de 1988, ainda do governo Colares. 86, 86, 88. 86, 88, né? Projeto do governo Colares. Dá uma pincelada, assim, do que se trata? É aquela, é a urbanização daquela faixa que margeia o rio e que passa, então, digamos, atrás do Beira Rio, não é? Do estádio. Na época, o governo Colares, a minha prefeitura, tinha a intenção de fazer algum projeto que desse a estrutura da Beira Rio uma nova visão de cidade. Esse é um dos aspectos que tem o mais próximo internacional. E nós levamos ao, então, prefeito Colares uma proposta que seria uma... Eu fiz um levantamento, chegando à conclusão que o município tinha nessa área 100 hectares, além dos parques passíveis de serem... Receber hotéis, receber algumas edificações, enfim, tornar essa área uma área com animação, uma área que tivesse uma ocupação urbanística. E essa proposta foi colocada pelo governo. E tinha um shopping também, que na época não existia ainda o Praia de Belas, né? Então, tinha essa ideia do shopping também aproveitando uma área que era pública. Enfim, e essa área toda ocupava 20% da totalidade do disponível. E com esses 20%, seria viável realmente a condição da Avenida Beira Rio com duas pistas e todo um equipamento urbano adequado, com iluminação, parques adequados, parques completos, lugares para tornar-se o rio visível. Enfim, um convívio maior com o Guaíbe. Essa era a ideia que se tinha na época desse projeto. Bom, parcialmente ele foi concretizado, né? O que se conseguiu foi fazer uma pista da Avenida Beira Rio, que foi o resultado dessa iniciativa do Guilherme Colácio. Jorias, como é que tu faria um resumo da ópera em relação a esses projetos que não saem do papel? Parece que é uma coisa da cultura da cidade, tem uma coisa... Esse clima é meio grenal, né? E, assim, é muito entranhado na personalidade do gaúcho, né? Então, parece que há sempre uma oposição muito forte a tudo que é apresentado. Olhando essas esboças, essas pinturas do que seria esse projeto, né? A gente pode ter uma ideia de como mudaria Porto Alegre, a face de Porto Alegre, ter um barzinho, ter barzinhos na beira do rio, ter um parque habitado por... ocupado pela população, não por marginais, entendeu? Como é hoje, né? Cada um chega lá e põe a sua loninha preta e fica lá. Quem vive, na verdade, é lá. O porto-alegrense não usa a orla do Guaíba. Não. Só lá na zona sul, em Ipanema. É. Antes não usa, porque aquilo é um... É um tipo... São, na linguagem policial, matagal, entendeu? É um matagal, né? É. Mas eu acho que é estranho isso. A gente fala muito a respeito de Porto Alegre, de por que a cidade é assim e, de certa parte, o Rio Grande do Sul também é assim. Essa coisa da Maragato-Chimango, Grêmio Internacional, PT, anti-PT, enfim. Sempre tem alguém do contra, as coisas sempre se atrasam. As discussões demoram... São infindáveis. Não tem quem decida, sabe? Sim, o caso do Porto está aí, né? Que não... O troço não saiu do papel até hoje. O troço não sei quantos projetos, não é? É. Enfim, quer dizer, é muita coisa. Esse, por exemplo, só para dar uma ideia, os barcos estragando, sendo... Desmanchando na beira do Guaíba, está lá 30 anos um barco, não tira de lá, entendeu? Não tira. Tem carcaças, três ou quatro carcaças de barco. Outro dia, a Zé Loura fez uma matéria, tem até uma exposição na usina de um fotógrafo que fotografou só carcaça de prédio em Porto Alegre, entendeu? Como tem esse prédio ali da Galeria do Rosário, tem um prédio na esquina da José Montauri com uma marechal floriana, se não me engano, que é uma carcaça também, foi ocupada só os dois primeiros andares. O prédio do antigo teatro Leopoldino, a teatro Taóspa, é uma carcaça de 50 anos também. Então nós temos carcaças de 50 anárias, barcos... Atracados e se desmanchando. Atracados que nunca tiram, estão se desmanchando. Coisas que não são arrumadas, o cara faz uma avenida, pinta a faixa de segurança, pinta a faixa de separação de veículo e adeus te achica, nunca mais repinta, entendeu? Não, é... Então essa coisa que atrapalha muito Porto Alegre, muito, acabou ficando, perdendo identidade, sabe, por coisas desse tipo, de que alguém não decide. Eu acho, quando eu escolho um prefeito ou um governador, sabe, eu escolho um executivo, sabe, eu acho que esse cara tem que tomar iniciativa, ele não pode ficar consultando Deus e todo mundo, tem que tomar uma iniciativa, vai ser assim e pronto, entendeu? Pode gritar, adeus te achica. Sim, nunca vai agradar a todos. Nunca vai fazer isso, entendeu? O que que fez o cara em Curitiba, lá, o Jaime Lerner? Pegava as coisas e fazia, entendeu? E botava na roda, e fazia, realizava. Curitiba, hoje tu vai ver arquitetonicamente, em termos também de circulação das pessoas, é muito mais... Organizada e civilizada. ...aprazível e organizada que Porto Alegre. É, certamente que sim. É, Cátia, é impressionante quanto bem, mesmo que seja de São Paulo, do Rio, parece que é uma volta no tempo, quando chega em Porto Alegre, assim. Tunel do tempo. É, voltei no tempo, né, prédios baixos, construções antigas, coisas, lugares que poderiam ser melhor utilizados. É, a própria entrada da cidade, o que que é? É, uma ponte que... Quem vem pela Castelo Branco, quem vem pela Voluntários, o que que é aquela entrada da cidade, que passa por baixo de um... Passa por baixo de uma ponte... É, uma depreia, aquilo é... É, é... Cheia de lixo e de barro, né? É, o caminho que os taxistas fazem é assustador. É, a própria avenida principal da cidade, que é a Avenida Castelo Branco, a não sei quanto tempo não tem uma... Uma melhoria, uma... Um decapamento asfáltico, entendeu? É buraco, é... Não tem, como é que se diz, essas faixas divisórias, não tem árvore. Não. Puxa, então planta árvore. Pelo menos... Pelo menos dá um... Não tchana. A azenha. Não, é... A gente vai falar o programa inteiro disso. Que caminham para o aeroporto, né? Isso, é... É, super árida, né? É uma avenida... Aí tem coisa, só para terminar, tem coisas que eu não sei quem que faz, não quero saber, não me interessa, não tem importância para mim, entendeu? Eu faço dois monumentos que tem em Porto Alegre, um na frente da rodoviária, que é um absurdo, é um aborto, entendeu? É um negócio de concreto armado, de cimento com disforme, né? Perdido num largo que não tem serventia nenhuma, não tem nem árvore, nada, é um largo gramado. E o outro é o que tem na chamada Rótula do Papa, que é outro monumento absurdamente feio, entendeu? Quando podia ter uma coisa interessante, bonita, plástica, entendeu? Aí pega qualquer um, faz um molde de madeira, põe um cimento lá dentro e vira um monumento. Vira um monumento. Bueno, a gente vai falar ainda muito sobre o assunto e como eu já convidei, participem, né? E olha, ontem rolou a cerimônia de premiação e encerramento do Festival de Cannes e o grande vencedor foi o filme Árvore da Vida, de Terence Malick. O diretor, que é notoriamente um recluso, nem mesmo foi a Cannes. O filme dividiu a crítica e que o classificou ou como porcaria ou como obra-prima. O Malick fez apenas cinco filmes em quatro décadas. Árvore da Vida estreia nos cinemas brasileiros em 24 de junho. E a atriz Kirsten Dunst foi a vencedora na categoria de melhor atriz pelo filme Melancolia do Lars von Trier. Lembram dele, né? Aquele que foi banido de Cannes por declarações sobre Hitler, nazismo, barará, barará. Bom, apesar disso, o filme recebeu boas críticas e vai estrear aqui no Brasil no dia 5 de agosto. Bom, então é isso, Camarote TV Com, com o apoio de Zaffer e Bourbon, economizar é comprar bem. Vou pedir então para a Groove James, James, mandar a primeira da noite. Uau.